Após as revelações da DLC Shadow of the Earth 3, ficou impossível explicar a história de Elden Ring sem falar sobre Mesmer. Na Terra das Sombras, em praticamente todos os lugares, é possível sentir a presença de Mesmer. O Impalador, filho esquecido da Rainha Marika e um verdadeiro tirano que guiou uma cruzada nesse local, comandando seu exército com punhos de ferro e aniquilando todos que contrariam os preceitos da Ordem Áurea. Mas como a gente já conhece em Elden Ring, nenhum personagem é unidimensional. Todos eles escondem algo. Sendo assim, Mesmer é realmente esse ser maligno como tudo aponta? Qual é o seu segredo? Qual é o verdadeiro motivo das suas guerras nas Terras das Sombras e o que isso implica na lore do jogo? Salve, salve, amiguinhos! E Gordão aqui! E hoje, nesse segundo vídeo sobre Shadow of the Earth 3, a gente vai falar sobre a história de Mesmer, que acabou virando um dos personagens mais legais e complexos de todo o jogo, e eu acho que até já feitos pela From Software. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo sobre a expansão e os outros que eu fiz sobre a Lorde Elden Ring, eu recomendo dar uma passada lá e dar uma olhada, porque aqui a gente vai tentar não ficar voltando em assuntos anteriores, né, pra continuar a narrativa. Então, sendo assim, espero que curtam. Fiquem com o vídeo sobre a Lorde Mesmer em Elden Ring. Os Golems da Fornalha estão entre os inimigos mais icônicos da DLC de Elden Ring, mas pouca gente sabe do que eles realmente se tratam. E, na verdade, explicar o que são esses seres gigantescos é um bom jeito de começar a explicar quem é Mesmer. Golems da Fornalha nada mais são do que armas de destruição em massa usadas pela Cruzada de Mesmer pra queimar inimigos vivos. Percebe-se que, dentro dos Golems, os corpos desses inimigos ainda queimam. Pior ainda, Mesmer ficaria conhecido como o Impalador, que é tido como um dos piores métodos de tortura e execução conhecidos. Isso tudo dá uma ideia da brutalidade do que aconteceu nas Terras das Sombras. A Cruzada de Mesmer não pretendia só eliminar o inimigo, mas causar a maior quantidade de sofrimento e destruição possível. Mas, afinal, quem eram esses inimigos e por que Mesmer fez isso em nome da Ordem Áurea? Ao longo da DLC, fica claro que a Cruzada de Mesmer não era só uma guerra, mas uma guerra santa. No último vídeo, a gente começou a falar sobre a tribo dos Enviados do Chifre, que habitava a Terra das Sombras e era fascinada pelo Divino e pelo Krizol, que eles acreditavam ser a força primordial da vida. Esses chifres, asas e partes do corpo diferentes, a gente também já tinha visto em outros seres, como por exemplo os Agouros, um grupo também considerado impuro e renegado pela Ordem Áurea. Em Belurath, a gente consegue entender mais sobre essa antiga civilização. A cidade foi construída pelos Enviados do Chifre ao redor de uma enorme torre, que chega até os céus. Fica explicado que a tribo construiu essa torre para ter contato direto com os deuses. Mas no jogo, ela está inacessível porque foi envolta em sombras pelo próprio Mesmer. Mas no fim, era tudo uma questão apenas sobre eliminar os impuros? Então o que explica a brutalidade desse massacre? Qual é o segredo que Mesmer guarda na Torre de Belurath? No vídeo anterior, também falamos sobre o passado de Marika como uma xamã e como esse grupo foi perseguido e torturado pelos Enviados do Chifre. Portanto, juntando os pontos, fica claro que a cruzada de Mesmer também não é só uma guerra santa, mas uma vingança pessoal e brutal de Marika contra os Enviados do Chifre. E que Mesmer foi enganado esse tempo todo. Mas esse ainda não é o fim da história. E agora, finalmente vamos começar a falar sobre o passado de Mesmer para entender como chegamos até aqui. Não fica muito claro quando Mesmer nasceu e quem é seu pai. Mas há indícios de que ele seja um dos primeiros semideuses filhos de Marika e de que seu pai seria Radagon. Mesmer teria nascido mesmo antes do casamento entre Marika e Godfrey. E inclusive, orientou e criou uma amizade com o seu meio-irmão que acabaria se tornando um lendário guerreiro, Radam. Mesmer, porém, assim como muitos na prole de Marika, tinha nascido com sua própria maldição. Mesmer possuía uma serpente abissal dentro dele, que eventualmente não só comeria ele de dentro pra fora, como poderia se tornar um ser absolutamente poderoso e perigoso. Para evitar isso, Marika criou um selo em forma de olho que mantinha a serpente sob controle. O simbolismo da serpente, geralmente associado ao pecado, e o de crianças amaldiçoadas, pelo menos na ficção, costuma ser associado a pecados dos pais. No topo da Torre de Belorat, escondida em sombras por Mesmer, está o Portão da Divindade. Um lugar de extremo poder, onde Mari calçou ao patamar de deusa e onde Miquela também pretendia se tornar um deus. O local está repleto de milhares de corpos petrificados de enviados do chifre. Nos trailers e em vários momentos da DLC, é mencionada uma traição por parte de Marika no momento de alcançar a divindade. Uma enganação. Um pecado. E era isso que Mesmer, sob as ordens de Marika, estava tentando esconder esse tempo todo. Se você prestar atenção na Umbra Árvore, vai perceber um véu preto saindo dela, indicando que Marika não só escondeu a Torre de Belorat, mas todo o local que ficaria conhecido como Terra das Sombras, que já foi parte das Terras Intermédias. Quer uma prova disso? Não demorou muito depois da DLC para a comunidade descobrir um detalhe bem interessante. O mapa das Terras das Sombras se encaixa perfeitamente com o que falta das Terras Intermédias. O intuito de Marika ao enviar Mesmer para a Terra das Sombras também não era apenas para cometer um genocídio contra os enviados do chifre. Não era só para esconder o seu próprio filho e a maldição que o aflingia e depois abandoná-lo. Foi para esconder todos os seus pecados. Pecados esses que colocam em xeque sua própria condição como deusa, como mãe e como rainha das Terras Intermédias. Nas Terras das Sombras, muitas das estátuas de Marika que foram erguidas ao longo da expedição de Mesmer hoje estão decapitadas. Todos os seus soldados se rebelaram contra a Ordem Áurea após o segredo vir à tona. Alguns, inclusive, se mantendo ao lado do próprio Mesmer quando estava claro que o retorno prometido de Marika não iria mais acontecer. Mas, ao contrário dos seus súditos, quando ficamos cara a cara com o próprio Mesmer no jogo, ele mostra que, por incrível que pareça, ainda não abandonou a fé em sua mãe. Mungrel intruder. Mungrel intruder. Mas... meu objetivo está sem mudança. Os que estão deslizados da graça de gordo vão todos encontrar a morte. Já na luta contra o Maculado, ao perder metade da vida, Mesmer toma uma decisão irreversível e revela a natureza da sua maldição. A mãe me desculpe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.